O Bejerrinho nasceu hoje, acompanhando a manhã. Nasceu hoje, Bejerrinho. Já não amar que tá. Nasceu de madrugada. Que beleza, Bejerrinho. Tá querendo mamar por detrás. Não dá pra enxergar daqui, mas acho que tá conseguindo. Bejerrinho. Olha, Bejerrinho. Branquinho. Agora pegou a teta. Beleza. É, Bicho velho. É, Emília Segunda. Beleza. Já deu pra ver bem a Bejerrinha. Beleza. Vamos lá. Tchau.